Jequiti apresenta Série Times de Futebol A Jequiti uniu as melhores casas de perfumaria do mundo, especialistas e colaboradores apaixonados pelos seus times de futebol para criar algumas opções de fragrâncias exclusivas para seus times do coração. Depois convidamos torcedores de cada time para selecionarem a fragrância preferida. Assim nasceu a Série Times de Futebol Jequiti, inicialmente com as 12 maiores torcidas do país. Atlético Mineiro